Bom dia, boa tarde, boa noite Aí tá boca de goiaba Boca de goiaba não Olha lá Trancado E vamos nessa O peixe deu a cara, mas tô achando que tá subindo contra a maré É peixe pra mais de 30 Olha lá, pegou a outra Peixe pra mais de 30 Liga a partida aqui, Matheus Rapidinho O peixe tá subindo já aqui, do colega aqui Acabei de botar o material É bem aí Arraia, né Wilton? Bem provável Então vamos nessa aí Pega o passo a passo Deixa ele distanciar mais um pouquinho Aí o parceiro já vai dando logo o grau Parece que ele é assim, ó A parceria já vai enrolando a linha O que é bem provável que pegou Eu disse pra você não falar merda Bem provável que ele tenha pegado a outra Teve que deu uma partida no motor aqui Pra Deu só um impulso aí Aí, ó Ó lá, pegou a outra linha, tá vendo? Pescaria com camarão vivo Pescaria com camarão vivo É isso aí, ó Vamos nessa Como é isso aí serve? Pesci Ah, você mete o dedo no olho Ah, vai Vai, não deixa ela descer de novo não Só você vai chamar ela Vai Pescaria é isso aí Porque ela tava sofrendo Desde Tem duas noites Fazendo duas noites aqui Fazendo duas noites Aí agora Parece que é de parada A raia Boiou Ó lá, ó Bixirou Aí É um macho A raia macho, galera Tá vendo aí? Muito cuidado agora com o esporão Olha como ela se bate Ela se bate Aí, ó Ó lá Aí o colega já vai ali com o pano Já Pescaria é isso aí Pescaria com camarão Eita, lisa, lisa retada Vamos nessa Se você não for inscrito Se inscreve Deixa seu like Ativa o sininho de notificações E você mesmo, Hilton Depois assiste seu vídeo lá Olha o esporão aí, ó É Tem vídeo de esporão também Caso vocês tenham interesse Olha a banana aí, ó Ó lá Tá se batendo ainda a bichinha E Estamos na terça-feira Semana Da Semana Santa Ó lá Ó lá Periquitinha É Uma banda aí é minha Pra comer com pimento Semana Santa Ó lá Até o Lula Pegou com pininho, mano Não, foi o camarão vivo Então é isso aí, galera Valeu Bom dia, boa tarde Boa noite Diretamente de Salvador Se você não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho de notificações E o café hoje é esse aqui, ó Nanana Com uva Às vezes aparece vinagre o negócio E nosso camarão tá ali Só que soltamos o material Tá ali E o outro tá ali E Oi Tem Valeu, galera Tamo junto Valeu